Música Com informações, o Almir Andrade continua com informações agora sobre um carro desgovernado que invadiu uma casa em Brasileia. Ele enviou pra gente aqui imagens. O condutor da caminhonete Anderson Silva e Silva estava saindo do cruzamento do bairro Eldorado com a rua Olegário França quando perdeu o controle do veículo e invadiu a casa. O motorista explicou que o carro perdeu o freio e ele não teve como evitar o acidente. Felizmente nenhum morador estava na residência, o condutor do carro não se feriu, o veículo ficou com a frente completamente destruída. O motorista se comprometeu a ressarcir o dono da casa pelos prejuízos. E aí você acompanha as imagens enviadas pelo Almir Andrade, onde dá pra ver realmente o estrago desse carro que invadiu uma casa lá em Brasileia. Olha, agora são meio-dia e 36 minutos, vamos fazer mais um intervalo comercial. Daqui a pouco a gente volta com mais notícias aqui no Gazeta Alerta. E aí